Meu nome é Flávio Rubira, sou diretor administrativo da Beneficência Portuguesa de São Caetano do Sul. Inicialmente, buscávamos a aquisição de uma bobina de mama, que era um dos exames que não realizávamos na época. No decorrer da negociação, apareceu a oportunidade de realizar o upgrade da nossa anterior Brivo 355 para o Maxploiter. Com esse upgrade, nós elevamos a qualidade do equipamento, aumentamos a gama de exames que não realizávamos, como o de cardio, exames de próstata, de plexo, exames de crânio, no modo sinus, por exemplo, que traz muito mais conforto ao paciente. No momento do fechamento da negociação do upgrade, uma das preocupações nossas era o tempo de máquina parada, que no final conseguimos fazer em apenas três dias de máquina parada, sem a necessidade de nenhuma obra física no hospital, uma readequação de sala, de gaiola, de ar-condicionado. Então, toda a parte estrutural se manteve. Finalizando a instalação, nós fizemos uma apresentação com o time GE para os médicos desse novo equipamento, demonstrando os novos recursos, os novos exames, quebrando-se alguns paradigmas, como a realização de exames em um tempo mais curto, onde com o equipamento atual, mesmo eu diminuindo o tempo de exame, eu consigo uma qualidade, muitas vezes até superior à qualidade anterior. Trazendo benefício para o médico na questão do diagnóstico e trazendo benefício para o hospital na ampliação da capacidade da sua agenda de exames. Para o corpo técnico, também facilitou demais após o upgrade, diminuindo o índice de reconvocação, tendo uma maior agilidade nas agendas, uma facilidade hoje em produzir alguns protocolos, pois algumas sequências que anteriormente você tinha que fazer três sequências, hoje, através de alguns recursos de software, você roda uma única sequência e ela expande-se como se fossem as outras três sequências. Então, o dia a dia deles ficaram muito mais práticos, além do conhecimento adquirido com os novos recursos, e das aulas que eles tiveram com os applications. Então, eles se valorizaram com a aquisição do upgrade. Hoje, a qualidade do serviço da ressonância, ele conversa com a qualidade do serviço da tomografia, da hemodinâmica, são exames complementares. Todos estão na mesma qualidade, no mesmo topo de padrão de diagnóstico. Nós conseguimos, em quatro meses, dobrar a quantidade dos exames realizados através de uma agilidade na agenda, através do aumento da gama de exames que eu não realizava, através de um conforto maior que eu consigo proporcionar para os meus clientes e uma confiança maior de todo o corpo clínico. Dentre os recursos que vieram com o upgrade, estão a diminuição do tempo de pré-scan, algumas bobinas que eram oito canais para dezesseis canais, tudo isso gerando uma maior qualidade nas imagens, uma diminuição do tempo de exame e uma otimização da nossa agenda de exames do dia a dia. Hoje, faz total sentido a realização de atualizações tecnológicas sem a necessidade de troca full do equipamento. Muitos desses equipamentos, eles têm a possibilidade desses upgrades, o cliente tem um despendimento financeiro muito menor, um tempo de equipamento parado muito menor e o retorno do investimento é em um prazo muito curto. E aí E aí Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma